Genealogia de Jesus, ainda na história de Abraão Chegando ao Monte Moriá Abraão e Isaac Imagina você essa cena Isaac não sabia que o sacrifício seria ele Imaginava ele que haveria um animalzinho lá No entanto, Abraão, olhando para Isaac Com os olhos cheios de lágrimas Disse, meu filho, o sacrifício é você Isaac, um jovem, obediente Entendendo, entendedor da fé Ele aceitou E Abraão Levou Isaac até o altar de sacrifício A lenha já estava lá Ele levantou Levantou o que hoje a gente chama de faca Ele levantou No intuito de matar o seu filho Quando estava levantada Que hoje a gente conhece como faca Deus então, brada do céu O anjo do Senhor Brada do céu E diz Abraão Não estenda a mão contra o teu filho E diz Abraão Agora, a gente conhece como faca